Equipamento medidor de velocidade escondido em árvore Isso é permitido? E mais, quando existe fiscalização de velocidade nas vias É obrigatória sinalização indicando essa fiscalização? Bom, no vídeo de hoje eu vou te responder essas questões Mas ainda eu vou te dizer onde encontrar essas respostas Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito Um canal dedicado à educação para o trânsito E de formar profissionais para um trânsito mais seguro Se você gosta do conteúdo aqui do canal Te convido a me seguir lá no Instagram Arroba Manual do Trânsito para conteúdos adicionais E caso você não conhecia o canal Ou até já conhece, mas ainda não está inscrito Te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo Essas respostas a gente vai encontrar aqui Na resolução 798 de 2 de setembro de 2020 Que dispõe justamente sobre os requisitos técnicos mínimos Para fiscalização da velocidade de veículos automotores elétricos Reboques e semireboques Então a gente vem aqui para primeiro o artigo terceiro No capítulo segundo Os medidores de velocidade são do tipo fixo E do tipo portátil Eles têm subdivisões, mas não vem ao caso aqui E a gente vem para o artigo sexto No capítulo quinto Artigo sexto A instalação e operação de medidores de velocidade É isso que a gente quer saber Instalação do tipo fixo deve atender aos seguintes requisitos E lá no parágrafo quarto O que é que ele está dizendo Os medidores de velocidade do tipo fixo Não podem ser afixados Em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica Ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado Ou não ostensivo Portanto, esse tipo de instalação É absolutamente proibido Não se pode instalar esses equipamentos Nesses locais Caso isso ocorra O auto de infração Ele é totalmente irregular E passível Por si só De nulidade Esse auto Ele não deve prosperar Essa autuação Deve ser arquivada Falando de forma simplória Essa multa Não deve prosperar Ela é irregular A pessoa não deve ser penalizada Mas a gente precisa ainda Olhar uma outra questão E a sinalização? O órgão de trânsito É obrigado A avisar Que existe ali Fiscalização Que tipo de sinalização Deve existir? É preciso Pelo menos Ter algum tipo de sinalização? Então, vamos voltar agora Para a resolução Para ver o que ela diz A resolução A gente vai lá Para o artigo Salvo engano 10 Vamos ver aqui Isso No capítulo 6 Dos locais de fiscalização E da sinalização O que ele diz? Ele fala O tempo todo Os locais Em que houver Fiscalização De excesso de velocidade Por meio de Medidores do tipo fixo Devem ser precedidos De sinalização Com placa R19 A placa R19 É a placa De velocidade máxima Aí ele fala Estabelecida No Manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito O anexo 1 Do regulamento Que é a resolução 973 Nem era na época Esse regulamento Mas equivale a isso E ele traz Alguns outros exemplos Sempre trazendo A necessidade Da placa R19 Deve ser instalada A placa R19 Junto a cada medidor De velocidade Do tipo fixo E ele traz Alguns exemplos O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Todos os exemplos Que ele trazem Independente do tipo Da via O número de faixas Ele sempre traz A necessidade De ter a placa R19 Mas em nenhum momento Vocês não vão encontrar Aqui A afirmação De que Deve ter Uma placa A avisando Que existe A fiscalização Por equipamentos Medidores De velocidade Então a pergunta Que eu preciso Responder Para vocês É o seguinte Existe A obrigação De ter sinalização Sim Mas a sinalização De qual é A velocidade máxima Não é obrigado Que exista Sinalização Dizendo Que existe Fiscalização De velocidade Existe essa diferença As pessoas Não são Não devem Ser informadas Que ali Tem uma fiscalização De velocidade Mas sim Qual é A velocidade máxima E ela O condutor Precisa Respeitar A velocidade Independente Se há Ou não Equipamentos De fiscalização Bom Eu espero De verdade Que a informação Tenha sido útil Para você Esse assunto Ele é mais extenso Por isso Eu estou deixando Aqui ao lado Outros vídeos Relacionados A excesso De velocidade Por exemplo Existem situações De veículo leve Veículo pesado Enfim Várias situações Eu estou deixando Aqui do lado Se você se interessa Por esse assunto Certamente Esses vídeos Vão complementar O teu conhecimento Em relação A essa Intrigante Legislação Que é a legislação De trânsito Espero que a informação Tenha sido útil Um grande abraço A todos Te encontro No próximo vídeo